Ô gente, vocês também não tem gosto de peta? Tipo, eu e meu irmão aqui, a gente gosta muito de peta, tipo, é sério. Para, ô esquisito! A gente passou, passou! Carro! Me levanta, me levanta! Me levanta! Para, gente! Mano, não me deixa nervoso que eu... 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 Planta, planta, planta! Planta aí mesmo! É aqui que planta? É aqui que pode plantar? Planta! Você já colocado um pedinho na boca? Tão bem! Imagino, mano! Uh! Nossa! Que isso eu vi! Ô... Rata, o jogo já começou, já! É burro esse cara, né? O cara... O cara chegou na... Ele tem que colocar a faca na mão, viado! É um doente, né? Pô, mano! Rato, rato, rato! Perdões tudo ele, só falta o problema! Ô louco, mano! Deixa! Rapaziada, que papo estranho! Tá no trem, tá no trem, Pimenta! Direita! Esquerda! Esquerda! Direita! Ui! Planta, planta! Para de estabilizar o cara! Planta, planta! Planta aí mesmo! É aqui que planta? Pode plantar? Pode? Não, não, não pode. Ele tá usando com a sua cara. Ele é um pimpolho de cima. Eita porra! Meu Deus! Eu vou dormir! Meu Deus! Nossa senhora! Caralho, não passou uma agulha no meu cu. Ó, não escope, não escope no cara, não escope. Ah, o cara me matou na taser, filho da puta. Traz aí, ó, verde. Vai, pimenta. Um V3, gente, vai. Um V3 situation. Um V3 situation. É, eu encontrei o Siri! Tô à direita, tô à direita, tô à esquerda. Tá aí, tá aí. Ai! Deu de novo? Pode existir no erro, né, rapaziada? Vambora. Foi assim que meu pai fez erro, cara. Bora. Tá a boca, esse boto. Foda, mano, foda. Toma bem. Ô, cara, esqueci o cara na foto de você ativando esse dedão. É, eu mesmo? Nossa, que tesão. Foda, mano, foda. Cadê o cara? Ih, rapaziada, cantou, deu gol, é masturbação. Rapaziada, em cima do vagão, por favor. Lei, tenha um fundo. Não é seco. Mas é ruim, né? Meu, que mangue. Aí ele passou, passou. Me levantou, me levantou. Para, gente. Tô atacando a minha cidade também? Você não? Mano, não me deixa nervoso que eu... 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 O teu pé é bonitinho. Que linda. Pergunta do número dele. Pergunta que número que ele usa. Qual é o teu... Qual é o teu calçado? Caralho, qual é o seu calçado, velho? 43. É uma lancha. Porra, amigão. Tu sufa. Tu sufa também com teu chinelo, mano? Surfo, mano. Surfo, mano. O cara falando na moralzinha, tá ligado? Ai, filha da puta. Qual foi o boto? Pô, galera, eu acho que minha família tem problema de... De gostar de pé. Minha irmã também gosta. Também vou chamar ela para vocês. Foda. Oi, gente. Vocês também não têm gosto de pé? Tipo, eu e meu irmão aqui, a gente gosta muito de pé. Tipo, é sério. Eu odeio esse moleque, mano. Como que ele faz isso? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ah. Ah, parceiro. O bagulho é bunny hope, ó. Cai de boca no sorveton. Ô, gente, vocês me responderam. Que que foi, gatinho? É... Você também gosta de pé? Se for... Se for o seu... Para, ô esquisito! Puta, é gostosa, mano? Cairo, quanto de pé tu tem? Quanto tu calça, mano? Quarenta? Ai. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui, tá? O maior pé que eu já chupei foi eu. Olha aí a minha foto de perfil. Só um flick. Vai. Um one-tap, one-tap. Ai! One-tap, one-tap. Meu Deus. Meu Deus. Você chupa... Ah, meu... Para, que você é sustentuoso? Caralho, cara! Foi mal, galera. Fui cheirar o pó. Não scope, não scope, não scope. Porque o pó é... Ai! Ai! Não! Ganhar ainda. Que tiger? Tigre? Que tigre? Que tigre? Que tigre? Que tigre? GG, easy. Tomara uma sua? Ei, gente, vamos onde? Alô, alô, alô. Bora host fundo aqui? Vamos, vamos, vamos. Ah, mano, é mulher. Já respondo. O que que tem? Não tem problema? Não tem problema, já. Fico triste ao jogar com o DLs. É... 29. Ropa, 29 e... Bora, Mc10... Mc10B, Mc10B, Mc10B. Mas a gente só tá em 5, como é que a gente vai em 10? Olha isso, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Nossa, cara. Vai tomar no meu corpo aqui. Minha mira ficou na cabeça do cara, ele não conseguia atirar. Tem rabo aí, hein? Se pá, hein? 93, 93. Só cai e mata. 93 CT. Uau. Boa. Opa, tá pequeno. Tira a cara, Sérgio. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Esquerda, pimenta, esquerda. Ali, no fundo, no fundo, pimenta. Você não viu ali? No bunker, bunker. Cuidado, cuidado. Tá aí, tá aí, tá aí. Esquerda! Pimenta! Para... Hum. É varanda, já. Pô, pimenta não ajudou, velho. Eu? Eu fiquei... Eu fiquei em cima do pimenta. Olha, pimenta! Fogo! Você tem que ter... Fogo, pimenta! Boa. Pode tocar fogo em mim ou fique? Não. Quantos centímetros você tem? Quantos centímetros? Ah, depende. Se você quiser muito grande, aí nós pode... Começar, tá ligado? Eu tenho 11. Cala a boca, velho! Velho do c*****. Cala a boca! Velho da c*****. Vem não, vem não, vem não. Chama aquela princesinha de novo que tava conversando comigo antes. Peguei uma c*****. Vem aí. Ó, velho, deixa eu passar aí, por favor. Deixa eu passar, princesa. Você tem uma voz, tem uma bundinha bem empinada. Certo. Ah, eu tenho. Você vai pra academia? Eu faço. Faz 50 anos subindo. Não, não. Não, não. Não, não. Subindo. Ó, galera. Cês têm? Não, eu tenho uma galinha. Tem um galo africano careca, certo? Eu tenho um pênis. Alguém quer ver minha uretra? Eu. Eu. Me chama no Telegram. Passou um alifance. O meu? É. Que intimidade é essa, cara? É. B, B, B. Fundo. Fundo. On site, on site, bitch, on site. Não, mei, não, mei. Você cego, mei. Não, não. É mesmo, Wei? É mesmo, Wei. Amiga, você é um Deus. É mesmo, Wei? É mesmo, Wei? É mesmo, Wei? Jogo muito pênis. Jogo muito pênis, caralho. Pц eu, pensou a mesma coisa. Jogo muito pênis, caralho. É a tesão do power agora, gente. É mesmo, Wei? É mesmo, Wei? É mesmo, Wei? É, é, é lá. Foto? Me mata ele, mata ele! Eu só quero um pepino japonês pra enfiar no... Cala a boca! Isso aí, Alon! Isso aí, você não viu, cara? Você é muito cego, cara. Desculpa, eu estava jogando aí. Porra, vocês são gays... ou homofóbicos? Eu sou homofóbica. Homofóbico? Homofóbico é quem não gosta de mofo, irmão. Cala a boca! Eu sou homofóbico. Homofóbico é quem não gosta de mofo? O quê? Socorro, homofóbico! Calma a boca, homofóbico. Cala a boca! Fundo, feio, fundo. O Florante está trolando, velho. Fundo! Os homofóbicos deu certo um tiro hoje. Estou ficando com agonia, Roxo. Desculpa, bugou. Não é B, não, ó. Ah, é que não é B, filha da puta! Cala a boca, filha da puta! É família, para! Foda-se! Quem não matar na faca é bicha. Iiii, zizi! Olhão, baleada! Olhão, olhão, baleada! Olhão! 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 Tchau.